Escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo, sem medo. É inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela. Sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Caetano virou pra mim e disse, olha, esse disco não é meu, nem de fulano, nem de cedo. É de um grupo. O tropicalismo é você fazer o que você está com mais necessidade. É a liberdade, o exercício de liberdade.